Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de programação? Seja muito bem-vindo à aula 167 do nosso curso de programação com a linguagem C. Aqui nesta aula 167 nós vamos começar um novo módulo. Nós vamos avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo. Até agora, tudo o que nós fizemos, perceba, nós utilizamos os chamados tipos primitivos de dados. O que significa isso? Até o momento, os únicos dados que nós tínhamos à disposição para a gente trabalhar são os tipos inteiros. Então, se eu quero criar uma variável do tipo inteiro, o que eu tenho que fazer? Dizer o tipo int e dar um nome, um identificador para a minha variável. Eu acabei de criar uma variável do tipo inteiro. Nós também vimos que nós temos dois tipos para trabalhar com números reais. O tipo float, e aí eu posso dar um identificador para o nome da minha variável. Lembrando que eu nunca posso ter variáveis com o mesmo nome, com o mesmo identificador. Nós temos também o tipo double, para números reais com uma precisão maior. E nós temos também o nosso tipo karakter, para trabalharmos com letras. Então, perceba que tudo o que nós fizemos até agora, ou foi com o tipo int, com o tipo float, com o tipo double, ou com o tipo karakter. E aí nós vimos algumas estruturas de dados para trabalhar com esses tipos, como vetor e matriz. Então, nós podemos ter um vetor ou uma matriz de inteiro, de float, de qualquer um desses tipos aqui. Inclusive, nós vimos, por exemplo, que texto, ou normalmente na programação nós chamamos de string. Uma string, uma frase, um parágrafo de um texto, é um vetor de caracteres, porque é a união de uma sequência de caracteres. É isso que vai formar uma palavra, uma frase, um parágrafo e um texto completo. Porém, perceba o seguinte, imagine, por exemplo, que nós vamos construir um pequeno sisteminha, um programa, usando aqui a linguagem C, para cadastrar alunos de um curso. Perceba que alunos têm uma série de informações ou uma série de dados, como um aluno tem o seu nome, tem nome do pai, nome da mãe, tem a data de nascimento, tem documentos como o CPF, identidade. Tem, por exemplo, endereço, que é composto de nome da rua, nome do bairro, nome da cidade, estado, país, número da residência, o CEP, onde esse endereço, o CEP que identifica esse endereço. E aí, olha quanta informação diferente nós temos unicamente para cadastrar um aluno de um curso. E aí, perceba o seguinte, se nós formos, no nosso sistema, utilizar apenas os tipos primitivos, vai ser extremamente complicado para a gente gerenciar as informações desses alunos em memória. Por exemplo, eu quero carregar do banco de dados ou de um arquivo, aonde estiver salvo essa informação, eu quero carregar para a memória todos os alunos de um determinado curso. Perceba como que eu vou gerenciar vários vetores de caracteres, onde cada vetor representa o nome de um estudante. Mas eu também quero as informações completas, nome do pai, nome da mãe, endereço. Perceba quantos vetores eu vou precisar, como que eu vou fazer o gerenciamento dessas informações. Então, utilizando os tipos primitivos, isso seria extremamente complicado, seria uma tarefa extremamente complexa. E aí, uma forma de tornar esse trabalho tão complexo, mais simples, a linguagem C, então, permite que o programador, ou seja, permite a nós desenvolvedores, criarmos novos tipos de dados. Como assim? Eu posso, então, por exemplo, criar um tipo pessoa, eu posso criar um tipo aluno, eu posso criar um tipo carro, eu posso criar qualquer tipo de dado que seja necessário para facilitar a lógica, para facilitar a escrita do meu programa. Por exemplo, vamos pensar aqui num tipo um pouco mais simples do que o tipo aluno. Vamos pensar num tipo pessoa. Você concorda comigo que toda pessoa tem um nome, um sexo e uma idade? Vamos pensar nesse tipo um pouco mais simples do que o tipo aluno, que é mais complexo. Perceba que, para o tipo pessoa, nós temos um nome, um nome, então, seria um vetor de caracteres. O sexo poderia ser apenas um único carácter. F para feminino e M para masculino. E nós temos também a idade. Como nós não podemos ter, por exemplo, 10 anos e meio, 15 anos e meio, ou 20,3 anos, então, nós teríamos aí um tipo inteiro para representar ou para armazenar a idade do usuário. Agora, imagine que eu queira criar, que eu queira armazenar informações de várias pessoas. Se forem 5 pessoas, então eu vou ter 5 vetores para os nomes, mais 5 caracteres para o sexo e mais 5 variáveis inteiras para a idade? Agora, e se não forem mais 5? Se forem 50? Então, eu terei 50 vetores para os nomes, 50 caracteres para o sexo e 50 variáveis inteiras para a idade de cada um? Perceba que isso começa a ficar um pouco complicado. Então, nós podemos criar o nosso tipo pessoa. E aí, como que a gente faz isso? Perceba que eu estou agora fora da minha função main. Eu estou acima da minha função main. Vamos, então, criar o nosso tipo pessoa. Para qualquer tipo que a gente for criar, nós vamos iniciar com este padrão aqui. Olha só. TypeDef, perceba que ele já sugere aqui para a gente. Então, eu vou pressionar Enter. TypeDef, espaço, struct. Perceba que ele também já sugere aqui para a gente. Vou pressionar Enter mais uma vez. Eu vou abrir uma chave. Perceba que ele já fechou e o cursor está ali no meio. E agora eu vou pressionar Enter e Enter novamente. Agora, à direita dessa chave de fechamento, eu vou colocar um nome. Que nome? O nome que eu vou dar para a minha estrutura. O que vai significar esse nome? Esse nome vai significar o nome do meu tipo de dado, do tipo que eu estou criando. Perceba, para números inteiros, qual o nome do tipo? É int. Para números reais, nós temos dois tipos. Float e Double. Para caracteres, char. E para pessoa, que eu estou criando aqui agora? Pode ser pessoa. Ponto e vírgula. Perceba o seguinte. Você escolhe esse nome aqui. Ok? Precisa iniciar com P maiúsculo? Não, pode ser com P minúsculo. Eu, quando crio os meus tipos de dados, gosto sempre de iniciar esse nome com letra maiúscula, a primeira. E aí, só isso aqui é suficiente? Não, não é. Perceba, isso aqui, imagine criar novos tipos de dados como se fosse o seguinte. Nós estamos pegando uma caixa, uma caixa de papelão, e colocando tipos primitivos dentro delas. Perceba, os tipos primitivos, a linguagem C já fornece os tipos primitivos para a gente. O que eu quero agora é criar um tipo onde, dentro dele, eu vou ter os tipos primitivos. Perceba, a idade vai ser um inteiro, o sexo vai ser um carácter, e o nome vai ser um vetor de caracteres. Então, entenda isso aqui como a nossa caixa. Essa estrutura aqui cria para a gente uma caixa chamada pessoa. Aqui dentro, agora, eu vou colocar os tipos primitivos. O que é que a pessoa vai ter? Ah, ela vai ter idade. Qual o tipo primitivo que eu vou usar para a idade? O inteiro. Então, int, idade. Ponto e vírgula. Ah, uma pessoa também vai ter sexo. Como que eu vou representar o sexo de uma pessoa? Qual o tipo primitivo? Carácter. Então, eu vou colocar aqui, tipo, char, e eu vou chamar de sexo. Então, perceba, eu tenho o tipo, e eu estou criando uma variável chamada sexo. Eu tenho o tipo, e eu estou criando uma variável chamada idade. Agora, eu quero o nome. Como que eu represento o nome na linguagem C? Não é um vetor de caracteres? Então, aqui dentro de pessoa, eu vou ter um vetor de caracteres chamado nome. Porém, perceba o seguinte, isso aqui é um vetor, certo? Eu preciso especificar o tamanho de um vetor. Eu não posso criar um vetor e deixar como está aqui, sem o tamanho. Então, eu vou dizer que o nome das pessoas que eu vou criar pode ter, no máximo, 100 caracteres. Então, perceba, eu criei uma caixinha usando estas palavras reservadas, typedef, struct. Eu chamei essa minha caixinha de pessoa. E dentro dessa minha caixinha, agora, eu estou utilizando os tipos primitivos. Um inteiro para variável idade, um char para variável sexo, e novamente um char, agora, para uma cadeia de caracteres, que vai representar o nome do usuário. Eu não vou precisar disso aqui, então eu vou remover. Esta é a única forma? Não, esta não é a única forma. Olha só. Uma outra forma muito utilizada que você vai encontrar na literatura é esta. Olha só. Apenas struct. Aqui você dá um nome para o seu struct. Por exemplo, eu vou colocar aqui pessoa 2. Eu vou abrir e fechar o par de chaves. E aqui dentro, agora, eu coloco os meus tipos. Por exemplo, int, idade, char, sexo, e char, novamente, nome com tamanho 100. Qual a diferença? Posso utilizar qualquer um dos dois? Sim, você pode utilizar qualquer um dos dois. A minha sugestão é que você adote um padrão para você. E use sempre esse mesmo padrão para você evitar confusão. Para você não se confundir e para o seu código ficar padronizado. Eu gosto muito deste primeiro método aqui. E eu sempre vou utilizar nas aulas este método. Mas se você quiser utilizar este método aqui, sinta-se à vontade. Você pode usar o método que você preferir. Qual a diferença? E aí vem o detalhe agora. Qual a diferença dos dois? Olha só. Se eu quiser criar um tipo pessoa, deste tipo aqui. Lembra, como que a gente cria uma variável do tipo inteiro? Eu digo o tipo e dou um nome para a minha variável, certo? Como que eu crio uma variável do tipo char? Eu digo o tipo e dou um nome, certo? Agora, como que eu crio uma variável do tipo pessoa? Eu digo o tipo... Perceba que já apareceu aqui, pessoa, e dou um nome para a minha variável. Acabei de criar uma variável do tipo pessoa chamada nome. Desse com essa estrutura aqui. Ah, e se eu quiser agora criar uma pessoa 2? Uma pessoa desse tipo aqui. Como que eu faço isso? Perceba que nós não colocamos aqui o identificador. Nós colocamos o identificador aqui. E como eu não utilizei o type def, eu preciso utilizar um nome completo. Olha só. Struct pessoa. E agora eu dou aqui o nome para a minha variável. Então, essa é a diferença, basicamente, entre as duas formas. Se você utiliza apenas o struct dessa forma aqui, toda vez que você for criar uma variável desse tipo, você vai ter que utilizar a struct. Então, é isso aqui que identifica que essa variável é desse tipo aqui. Agora, e desse tipo aqui? Perceba, nós criamos uma tipologia chamada pessoa. Nós criamos o nosso tipo chamado pessoa. Então, toda vez que eu quiser criar uma variável desse tipo aqui, eu posso simplesmente utilizar aqui o nosso identificador pessoa. Então, eu prefiro essa forma, eu acho ela mais abreviada. E aí, toda vez que eu for utilizar na criação aqui nas nossas videoaulas, eu vou utilizar sempre esse tipo aqui, ok? Nesta aula é a única aula que eu vou mostrar os dois formatos para você escolher qual que você quer, ok? Ok, vamos continuar então. Então, eu criei aqui uma pessoa identificada como nome e eu criei uma pessoa 2 identificada como nome 2. Como que eu preencho agora essas informações? Olha, eu tenho idade, sexo, nome. Como que eu preencho essas informações? Vamos primeiro trabalhar com este aqui. Muito simples, olha só. Quando eu faço aqui nome, perceba, nome vai ficar bem redundante, né? Dizer que nome é o nome da minha variável. Então, vamos trocar isso aqui. Vamos chamar isso aqui de pessoa 1 e esse aqui de pessoa 2. Então, perceba, eu troquei apenas, está com p minúsculo. Eu troquei apenas o nome das variáveis e não o tipo, ok? O tipo continua sendo o mesmo. Então, olha só, eu quero identificar aqui a idade da pessoa 1. Eu vou colocar o nome da minha variável. Perceba, ele já identificou que eu tenho duas variáveis. Uma chamada pessoa 1 e uma chamada pessoa 2. Por enquanto, eu vou trabalhar apenas com pessoa 1, que é do tipo pessoa. Pessoa 1, ponto. Olha o que acontece aqui quando eu coloco ponto. Ele já traz aqui para mim os tipos primitivos que eu tenho dentro da minha estrutura, dentro da minha struct. Ah, qual que eu quero acessar? Eu quero acessar idade. Então, se eu pressionar Enter aqui, ele já vai para a idade. Ah, e eu quero dizer que este usuário tem 35 anos. Eu coloco aqui 35, como se eu estivesse fazendo uma atribuição normal a uma variável do tipo inteiro. Percebeu como é simples? Ah, agora eu quero indicar o sexo. A mesma coisa. O nome da nossa variável, ponto. Eu escolho, então, qual tipo primitivo interno dentro de pessoa eu quero acessar. E agora eu faço a atribuição. Por exemplo, ah, é do sexo feminino. Então, eu vou colocar um F. Lembra como que é o F não é desse jeito aqui. Se eu fizer isso aqui, vai dar erro. Porque ele vai procurar por uma variável chamada F. Nós não temos nenhuma variável F. Então, aspas simples. E aqui dentro agora eu coloco F. Ponto e vírgula. Ok? Agora eu quero, então, inserir o nome desse usuário. E aí, provavelmente, com certeza, certamente, você vai tentar algo desse tipo aqui. Pessoa 1, ponto, nome. E aí você vai tentar atribuir. Opa! Aspas sim. Aspas duplas. E aí você vai tentar atribuir aqui um nome. Por exemplo, Maria. Ok, pelo raciocínio lógico, baseado no que nós fizemos aqui, a sua lógica está correta. Porém, isso aqui não vai funcionar. Lembra que quando nós estávamos trabalhando com um string, eu não conseguia fazer uma atribuição desse tipo aqui apenas quando eu criava uma string? Então, se eu fizer isso aqui. Char. Nome. Tamanho. Sem. Então, se eu fizer isso aqui, perceba que eu tenho um par de chaves, um conjunto de aspas duplas. E aí eu coloco o nome. Isso aqui funciona. Por quê? Eu estou criando, eu estou informando o nome que eu quero nesta variável no momento da criação da variável. Porém, olha só, se eu fizesse na sequência isso aqui, não funciona mais. Então, eu só consigo informar uma string, o conteúdo de uma string, quando eu estou criando a string. Fazer uma atribuição não funciona. Lembra que nós conhecemos a biblioteca string e dentro dessa biblioteca string nós temos ali várias funções para utilizar como string. E dentre aquelas várias funções, nós vimos uma para copiar uma string. Então, perceba, eu já criei o meu tipo pessoa, a minha variável pessoa. Agora, eu quero copiar o nome de uma pessoa para variável nome. Então, eu não consigo fazer com uma atribuição. Eu preciso utilizar aqui a função para copiar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos aqui em incluir, include. E aí eu quero incluir aqui a nossa biblioteca string.h. Feito isso, agora, olha o que nós vamos fazer aqui. Agora, nós vamos, então, utilizar aqui a nossa função strCopy. strCpy. É a função que nós já aprendemos para fazer, então, a cópia de string. E aí, olha o detalhe aqui. Lembra que nós temos aqui dois parâmetros. O primeiro é a string de origem, ou seja, a variável onde eu vou salvar essa informação. E o segundo é a variável onde eu vou copiar o texto. Ou eu posso colocar, entre aspas, duplas aqui, o texto que eu quero salvar nessa minha string aqui. Por exemplo, Maria. E aonde eu quero salvar esse texto Maria? Pessoa1.nome Então, olha só, eu vou pegar a string Maria e vou salvar aqui nessa região de memória. Ah, ok. Preenchemos aqui as informações de uma pessoa. Idade 35, sexo feminino e nome Maria. Eu quero ver se está funcionando. Como que eu imprimo essas informações na tela? Muito simples. Nós podemos utilizar aqui a nossa já conhecida função de saída, printf. E agora, aqui dentro, nós vamos, então, concatenando informações. Por exemplo, olha só. Nome, dois pontos. E eu quero, então, imprimir aqui o nome dessa nossa pessoa. Como que eu indico que eu vou imprimir aqui uma sequência de caracteres? %s. Vou saltar uma linha e aí vamos preenchendo aqui ao mesmo tempo. De onde virá essa string, essa cadeia de caracteres que eu quero colocar aqui, da nossa variável? Pessoa1.nome Perceba, eu digo o nome da variável, ponto, o nome do campo ali interno que eu quero acessar. O nome. Depois que eu saltei a linha, eu quero indicar a idade. Então, idade, dois pontos, a idade é inteira, certo? %d. E aí eu vou saltar uma linha. De onde virá esse número inteiro? Perceba, está dentro de pessoa1. Novamente, eu vou vir aqui, vírgula, pessoa1, ponto, idade. Eu estou acessando agora o campo idade dessa variável pessoa aqui. Por fim, eu quero, então, imprimir o sexo. Sexo, dois pontos. O sexo é do tipo caracter, perceba, é apenas um caracter. Então, %c. E aí eu vou saltar uma linha novamente. De onde virá esse caracter? Vírgula, o nome da nossa variável, pessoa1, ponto, sexo. Isso aqui, perceba, nós preenchemos as informações aqui nas linhas 23, 24 e 25. E agora, na linha 27, eu estou utilizando, então, a nossa função printf para imprimir essas informações na tela. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou, então, compilar e executar o meu programa. E aí, olha só, temos aqui as nossas informações. Perceba, nome, Maria, idade, 35, sexo, F. Perceba que qualquer alteração que eu fizer aqui, por exemplo, Maria Madalena. Lembrando, muito importante, olha só. Nós dissemos aqui que o tamanho desse vetor é 100. Então, mais à frente, nós veremos como ler essas informações do teclado. É sempre muito importante você garantir que essa string nunca ultrapasse o tamanho do seu vetor. Se não, como nós já vimos no módulo string aqui no curso, você pode ter aí um estouro de memória. E você pode ter sérios problemas no seu programa, ok? Como eu alterei aqui o nome dessa pessoa, eu, então, vou compilar o programa novamente. E aí, perceba que agora nós temos aqui Maria Madalena. Então, o nome já foi alterado. Mas, perceba que aqui eu fiz, então, a leitura. Eu preenchi as informações e imprimi na tela dessa pessoa 1, que é o nosso tipo pessoa. E se eu quiser utilizar, não gostei desse aqui, eu quero usar o struct pessoa 2, sem o nome aqui. E utilizando sempre struct pessoa 2. Como que eu faço isso? Exatamente da mesma forma. Olha só. O nome da minha variável que eu utilizei aqui é pessoa 1, certo? Aqui eu tenho, então, a pessoa 2. Eu simplesmente vou trocar o nome da variável para pessoa 2. Em todos os lugares. Então, agora, eu quero copiar esse nome para pessoa 2. E aqui também, eu quero agora imprimir as informações na tela, que estão na minha pessoa 2. Perceba que o modo de utilização é exatamente o mesmo. Como eu mencionei, a diferença entre um e outro está aqui, olha, nas linhas 20 e 21. Quando eu utilizo o type def, eu dou um nome para a minha estrutura. E aí, quando eu vou criar uma variável desse tipo, basta dizer aqui o nome dessa estrutura. Quando eu não utilizo o type def, perceba, quando eu quero utilizar a minha estrutura, eu preciso colocar aqui o nome completo, struct pessoa, ok? Mas a utilização é o mesmo. Perceba que eu só troquei aqui o nome da variável. E aqui também, eu apenas troquei o nome da variável. Se eu compilar novamente o meu programa, perceba que tudo está funcionando perfeitamente. Maria Madalena, 35 anos, sexo, feminino. Então, agora que eu mostrei que você já entendeu como criar e utilizar o nosso tipo de dado aqui, com duas formas diferentes, como eu mencionei, eu não vou utilizar nas aulas seguintes esse tipo aqui. Eu sempre vou utilizar este modelo aqui, que acaba sendo mais abreviado na hora da gente criar as nossas variáveis, ok? Então, sinta-se à vontade para criar suas estruturas desse tipo. Mas lembre-se que você sempre vai ter que utilizar o struct quando você for criar as suas variáveis, ok? Se você não deixou seu like nessa aula ainda, deixa seu like, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula!